Uma carta do tarô para você. Antes de nós fazermos essa leitura, seria importante que nesse instante você parasse um pouco, tomasse uma inspiração bem profunda, retesse um pouco, e quando exalar, feche seus olhos e pense o que você quer saber do tarô. Qual é a sua dúvida? Que caminho você busca? E agora tome outra inspiração bem profunda, retenha um pouco. Quando exalar, abra os olhos, lembre-se do que você gostaria de saber do tarô. Eu vou sortear uma carta, e a carta sorteada é o três de paus, cabeça para cima, direta, e três de paus responde que as coisas estão se expandindo, crescendo, evoluindo, e agora esta personagem chegou no limite, que é o penhasco, e ele envia os seus barcos para representá-lo. Pense o que você pode expandir na dúvida, na coisa que você tem em mente. Se você tem uma dificuldade, uma doença, uma coisa, como você pode expandir a sua saúde para recuperar a sua doença? Se você está tendo um problema de amor, como você pode se expandir, crescer, aparecer de uma forma mais bonita, mais vistosa, mais atraente para aquilo que você ama e resolver esse problema? Como você pode expandir as suas qualidades para resolver o seu trabalho? Estudando mais? Trabalhando mais, se esforçando, dando mais de si, enviando mensageiros? Essa é a resposta. Nos vemos na nossa próxima carta. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, e até a próxima carta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho